Erasmo Presley é demais também. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Meu bem, às vezes um disco e desejo ir ao cinema. Eu olho e vejo bem que... Esse aí sou eu. Na verdade, era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Vamos montar um conjunto de rock? E eu não tenho tempo pra isso, não. Esse é Elton Maia. E foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. E esse é meu chapa, Roberto. O que se a gente tentasse escrever umas canções juntos? Pisei no freio obedecendo ao coração. E parei. Parei nas contramão. E junto com a ternurinha, o Brasil virou nosso. Esta é uma prova de povo. Você vai dizer se gosta de... Wanderley, Arshalup, Boeri, Salim. Quanta ternura, hein? Nas 20 canções na Parada de Sucessos, 6 são de vocês. Se você quer brigar, viaja que com isso estão sofrendo. Mas não vem pensando que foi molezinha, não. Acho que tá na hora de dar um passo maior. Fazer umas coisas novas. A imprensa classifica Erasmo Carlos como cabeça da jovem guarda. O que você tem a dizer? Você é fofoqueira, hein? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. A verdade é que pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Caramba, é essa, bicho. É um Rolls Royce. Carro da rainha da Inglaterra. O motorista da rainha da Inglaterra também. Ah, não. Esse é o Jairo da Tijuca, minha. Vai começar, meu? Começou. Vem, 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 vem. Feliz aniversário, meu amor. Que isso, Erasmo? Essa é a história de uma amizade que marcou gerações. E de como foi que eu ganhei essa minha fama de mal. Confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso. Eu sou terrível.